Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Jesus, deixar as preocupações do lado de fora da porta e pensar agora nos ensinamentos que Ele nos ensinou com tanto amor. Senhor Jesus, nós aqui nos encontramos, Mestre, vossos servos humilhemos com o propósito divino de evoluir. Nós aqui acorremos porque somos enfermos da alma, porque procuramos respostas, porque procuramos por vós. Senhor Jesus, vim de ante nós, Senhor. Vem saciar a nossa alma com a vossa água de fonte viva. Vem matar a nossa fome e vem acalmar o nosso espírito, a fim de que nós possamos sentir a vossa paz. Nós pedimos nesse momento permissão à espiritualidade amiga, aos vossos emissários de luz, que nos orientem e nos ilumiem no trabalho desta tarde, a fim de que nós possamos penetrar nos vossos ensinamentos e aplicá-los da melhor forma possível em nossa vida prática. Fortalecei-nos, portanto, na nossa fé, Senhor. Encorajai-nos. Bendizei o nosso esforço positivo de buscar-nos. Que vós seja para sempre louvado, na terra, no céu e em todos os tempos, daqui até a eternidade. Que assim seja. E hoje a gente vai falar sobre os reinos da natureza. É interessante porque esse capítulo, que é o capítulo 11º de O Livro dos Espíritos, é o último da parte 2ª, que fala sobre o mundo dos espíritos ou o mundo espírita. E aí, a partir da próxima aula, do próximo encontro, vocês já devem começar a ver as leis morais. E é interessante porque, nesse capítulo, a gente vai falar, sobretudo, de evolução. Os reinos que Allan Kardec apresenta, uma divisão que é muito conhecida da biologia, da gênese, até no aspecto religioso, quando a gente vai ler o texto bíblico sobre a gênese, essa estruturação em três reinos principais, mineral, vegetal, animal, até chegar no ominal, é uma estrutura que é bastante conhecida, mas que fala, no fundo, no fundo, sobre evolução. Como que o princípio vital animou essas formas mais rudimentares de vida, até que nós chegássemos nesse patamar de humanos. E é engraçado porque Allan Kardec parece ensaiar uma questão do que vem além do humano, porque nós, embora tivéssemos conhecido Jesus como um homem, sabemos que ele é sobre-humano. A dimensão que ele existe transpassa, é transpessoal do que o Jesus humano que a gente conheceu. Ele é um espírito que alcançou a pureza no seu nível máximo relativo, que a nós é dado com CB, e talvez ele seja essa próxima escala, o quinto reino, o reino sobre-humano. Mas, estudando esses reinos da natureza, a gente começa com a questão 585 de O Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec vai perguntar exatamente sobre essa estrutura, e a espiritualidade vai dizer que esses reinos, eles começaram com a matéria inerte, com o reino mineral. Na obra Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, André Luiz vai dizer que a experiência do reino mineral, o reino inanimado, nos fez perceber como acontecem as forças de atração. Na obra A Gênese, e aí nós sabemos que A Gênese foi um desenrolar das ideias que Allan Kardec colocou na parte primeira de O Livro dos Espíritos, As Causas Primeiras, que vocês já devem ter estudado. E na obra A Gênese ele vai dizer que a estrutura do mundo, os organismos que existem hoje no planeta Terra, na criação, seja mineral, vegetal, animal ou humano, começou como uma associação inorgânica. Então, quando a gente fala do reino mineral, a gente está falando de uma associação inorgânica. Elementos inorgânicos que se associam por forças, que são forças ditas de atração e que mostram aquela diversidade de conglomerado. Então, a gente vê, por exemplo, materiais extremamente duros, como o diamante, e formados pelos mesmos elementos, que é o carbono, nós temos uma composição completamente diferente, como o carvão. E aí a gente viu que essa matéria, quando ela é submetida a níveis de temperatura e pressões diferentes, vai conferindo aquela dureza do material. Então, nessa experiência de reino mineral, a gente lida com forças de atração. Mas, no fundo, no fundo, e é o que Allan Kardec vai dizer na última questão desse capítulo, as forças de atração também são o desdobramento da força e da lei do amor. Então, quando a gente observa o nível de aproximação dos átomos numa estrutura molecular, aqueles átomos, eles permanecem ligados por ligações iônicas, covalentes, como a gente viu na química, por conta da lei de amor. É a mesma lei que rege a vida planetária. Quando a gente estuda a lei de gravitação universal, que a gente vê como que os corpos conseguem se atrair e orbitarem sem se fundir, esse equilíbrio também é dado pela lei do amor. Então, é interessante porque parece que nada está ao acaso na natureza. Nós precisamos passar pelos diversos reinos para aprender um pouco com cada reino. Então, mesmo uma aparência, mesmo uma vivência aparentemente embrutecida, morta, estática, como um minério, foi importante em algum momento. E como a gente tende a evoluir, essas reminiscências, elas permanecem no nosso inconsciente. Temos esse patrimônio que é indelével. Nada pode fazer a gente perder esse patrimônio, que é perceber essa lei da atração. E a espiritualidade vai dizer que nessa fase do reino mineral, não existe senão uma força mecânica. E na fase seguinte, que é a fase vegetal, começam as sensações. A espiritualidade diz, a então matéria inerte passa a ser dotada de vitalidade. Então, o princípio vital está presente nas plantas, nos animais e em nós, os seres humanos. Nós vimos isso na introdução de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai apresentar o fluido vital, o princípio vital. É o que ele vai chamar de fluido elétrico animalizado. É como se eu tivesse uma força elétrica que desse vida, e que isso bebe no fluido cósmico universal. Então, esse princípio vital, que é o princípio da vitalidade, faz com que o reino passe de algo inanimado, e que agora tem vida, como as plantas têm. E aí, em evolução em dois mundos, André Luiz vai dizer que as plantas, qual foi a herança desse reino vegetal? As sensações. Então, o sentir começou de uma forma bem rudimentar no reino vegetal. E é interessante que Allan Kardec pergunta, em algumas questões nesse capítulo, As plantas choram, as plantas sentem dor, e a espiritualidade diz que não. O sentir delas é completamente desprovido de uma racionalidade, de um porquê. Elas não conseguem concatenar como que aquilo acontece. É algo peramente mecânico, mas é um sentir rudimentar. E a espiritualidade, nessa questão 585, vai dizer que passando do reino mineral, da matéria inerte, indo para o reino vegetal, onde vai se adquirir uma vitalidade, o ser passa para o reino animal, que passou da matéria inerte, passou da vitalidade e agora consegue começar a desenvolver instintos. E nós preservamos muitos instintos. Inclusive, tem alguns de nós que ficaram nos instintos. E estão um pouco esquecidos de desenvolver emoções e sentimentos mais elevados. Mas os instintos são importantes. Por exemplo, o instinto de proteção das crias, que muitas fêmeas de animais têm, de lander os seus filhotes e de cuidar dos seus filhotes nos primeiros, nas primeiras horas, pelo menos, de vida, é um instinto de preservação da espécie, que tem tudo a ver com a lei de reprodução. Quando nós vemos um instinto de preservação que a gente tem, quando a gente está numa situação de perigo, e aí a gente tem, em geral, duas reações, ou melhor, três. Ou a gente fica estático, sem reação nenhuma, ou a gente tem a reação de ter medo e voltar para dentro, ou a gente tem a reação oposta, de ter agressividade e de fugir daquele local. Mas, em qualquer circunstância, quando a gente é acometido pelo medo, em geral, a gente é propelido a preservar a própria vida. Ninguém, a menos que tenha alguma enfermidade da alma, vai dar cabo da própria vida. A gente, em geral, tem esse instinto de se preservar. E isso a gente começou a desenvolver nessa fase animal. E que também tem a ver com a lei de conservação, que a gente vai ver na parte terceira. Então, veja que os seres, os animais que fazem parte desse reino animal, eles agora têm uma espécie de inteligência instintiva, é o que a espiritualidade vai dizer, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. E aí, Allan Kardec pergunta, mas os animais, existem animais que nós percebemos que carregam muita semelhança, inclusive com os humanos, que se nós dermos para eles uma série de tarefas, eles conseguem encadear essas tarefas com uma ordem lógica. A gente percebe que eles têm alguma característica de memória, eles armazenam informações, então eles têm um raciocínio, ainda que seja um raciocínio rudimentar. Essa inteligência dos animais, de onde eles tiraram isso? E aí a espiritualidade vai dizer, eles beberam da fonte da inteligência suprema. Mas, quando Allan Kardec perguntou na questão 23, o que era o espírito, a espiritualidade disse que era o princípio inteligente. Então, isso significa que os animais que beberam nessa fonte da inteligência suprema e os espíritos, nós, na fase ominal, também bebemos na mesma fonte, eles são como nós? E a espiritualidade vai dizer, não. Eles beberam da mesma fonte, mas eles desenvolveram isso de uma forma e com características bastante peculiares. Eles não têm um livre-arbítrio. Eles não têm uma consciência tão bem elaborada quanto os seres no reino ominal têm. Mas eles já conseguem perceber a própria individualidade. Eles respondem por instintos. Então, eles conseguem ter uma forma de vida ainda que instintiva, mais inteligente do que as plantas. E, enfim, nós chegamos no reino ominal. Para cada reino, o objetivo é que esse ser se elabore e consiga depreender o objetivo de cada fase. Por exemplo, no reino mineral, o objetivo é que, através das suas vivências, é que você consiga entender a lei de atração. Aí você evolui para o segundo reino, do reino das plantas. O objetivo é que você consiga desenvolver as sensações. No momento em que você desenvolve isso, você faça para o próximo reino, reino animal. E aqui você tem que desenvolver o instinto. O que eu preciso é daquele reino ter depreendido aquilo que é importante, aquilo que é a motivação daquela fase. É como nós, seres humanos. nós passamos por diversos momentos históricos. Nós passamos pelas primeiras, pelas fases mais primitivas do homem de Neandertal, passamos pela idade antiga, passamos pela idade média, passamos pela idade moderna, agora na pós-moderna. Mas não necessariamente é preciso ter animado nas minhas existências, todos os papéis disponíveis. A evolução do espírito ela é muito particular. Eu não preciso passar por todas as dores para desenvolver todas as virtudes. Por exemplo, eu não preciso necessariamente passar o opróbrio da miséria humana para saber o que é humildade. Ainda nesse assunto, Allan Kardec até pergunta assim, experiências do reino mineral, vegetal e animal na Terra, a espiritualidade responde. Quase sempre não. Quase sempre essas experiências foram em mundos inferiores. E agora você está num mundo mais bem elaborado. Mas há exceções. Há exceções de espíritos que estão tendo essa experiência agora, de espíritos recém-criados. Então não há uma regra. Nada na existência, na criação há uma regra. Mas o caminho é esse aí. E aí tem a famosa frase de Léon Denir, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que ele diz assim, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo nono, que ele vai falar de evolução e finalidade da alma. Ele diz assim, Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem, ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo algo muito precioso. Ele está dizendo que o psiquismo humano, ele foi desenvolvido em forma rudimentar, ele vem sendo desenvolvido desde o reino mineral. Então, a nossa consciência, o nosso psiquismo, é como se, pense como se o criador fosse um alquimista e que ele tivesse nas mãos um ser inteligente. E esse ser inteligente estivesse sendo burilado pouco a pouco com essas experiências. Então nós aprendemos na fase do reino mineral que nós devíamos entender e deixar nos moldar pela lei de atração. Quando nós passamos pela fase das plantas, nós passamos a perceber que o mundo exterior nos dá sensações e que essas sensações podem nos fazer construir algo interior. Mas isso de uma forma ainda muito incipiente. No reino animal começou a ficar mais claro e nós começamos a perceber que através do instinto principalmente de sobrevivência, de caçar o nosso alimento, de proteger a nossa família, nós começamos a ser gregários, começamos a ter as nossas conquistas. Até que no ser humano nós tivemos essa consciência num nível tão elaborado que a partir do esforço da vontade agora, do exercício do nosso livre-arbítrio, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Então qual que é a diferença? A diferença é que dos seres humanos para os seres do reino mineral, nós entendemos a lei de amor não apenas como atração, mas como um sentimento. Os minerais, as plantas e até mesmo os animais não têm esse discernimento. Veja que a consciência ela é uma junção de duas coisas. Ela é uma junção do cognitivo, do discernimento que só no reino nominal, boa tarde, a gente começa a desenvolver, mas sobretudo é uma junção do cognitivo com aquilo que a gente sente. E a gente só começa a sentir de forma instintiva dos animais e agora de uma forma mais bem elaborada no reino humano, no reino nominal. Então ele está dizendo que tudo passa por uma forma evolutiva, que não há perda. e é interessante porque quando a gente pensa na reencarnação, que é uma das verdades nas quais a gente acredita, tudo faz sentido. Se a nossa existência começasse agora, como os materialistas acreditam, repugnaria a razão. Como que nós teríamos sentimentos tão elevados, sentimentos tão bem desenvolvidos em relação aos animais e em relação até a outras pessoas. mas no momento que a gente concebe que a evolução é uma linha tênue que vai progredindo através dos reinos, nós vamos entendendo que todas essas conquistas são patrimônios que nós fomos agariando com o passar do tempo. Então fica algo mais fácil de se entender. E aí Allan Kardec pergunta como que acontece em reinos superiores. Por quê? Aqui na Terra tudo bem, nós conhecemos a pedra, sabemos o que são plantas, vemos a diversidade de animais e até mesmo as pessoas com as suas grandes diversidades entre si. Mas e nos reinos superiores há a mesma divisão? E a espiritualidade responde que sim. E aí Allan Kardec pergunta mas como? Será que nos mundos superiores as plantas não teriam até uma inteligência instintiva um pouco mais bem elaborada do que as plantas da Terra? É um questionamento interessante. E a espiritualidade diz nos mundos superiores tudo é mais perfeito. Então as plantas elas são inclusive mais graciosas. Elas têm uma experiência das sensações de uma forma mais bem elaborada do que as plantas da Terra. Mas elas continuam sendo plantas. O objetivo de passar foi como ela perguntou o objetivo de passar por cada reino é a gente abstrair depreender daquele reino o que ele quer nos revelar. então na Terra que é um planeta de provas e expiações como em mundos mais elevados o reino vegetal vai ter o mesmo objetivo que é ensinar sobre as sensações. E aí tem uma obra que é A Caminho da Luz pelo Espírito Emmanuel que fala sobre a gênese planetária no capítulo 1 ele fala sobre a gênese e é interessante porque ele faz uma descrição de como era a Terra num princípio ele vai dizer que a Terra era um grande laboratório de matérias ignescentes antes do planeta Terra se tornar o planeta água era o planeta fogo então bem nos seus primórdios vamos nos lembrar aí das aulas de biologia a Terra era um grande caldeirão e as primeiras formas de vida eram aqueles conglomerados de proteínas que ficavam nadando em água fervente como se fosse uma sopa foram os conservados ali começou a nascer a vida e aí com o passar do tempo essa vida foi se aprimorando começou a ter um código genético e aí essa célula passou a ser mais organizada e então começaram essas primeiras formas de vida do reino mineral vegetal animal e assim por diante então Emmanuel vai dizer que os grandes construtores do universo amando de Jesus é interessante porque nessa obra Emmanuel vai dizer que Deus deu nas mãos de Jesus um pedaço de pedra disforme e pediu que ele construísse a Terra foi Jesus o construtor do nosso planeta e junto com os seus arquitetos planetários se é que a gente pode utilizar esse termo ele começou a montar as primeiras formas de vida já notaram que houveram animais que foram extintos a exemplo dos dinossauros já notaram que tem animais que são bem parecidos com aquelas formas mais grotescas que a gente vê no livro de história de animais bem das primeiras fases da Terra todas essas foram experiências dos arquitetos planetários para poder testar essas formas de vida e os dinossauros foram uma forma de vida que eles decidiram não dar por continuado porque viram que aquele tipo de vivência aquele tipo de vida não iria se adaptar com o que eles queriam para o futuro do planeta Terra então isso também é interessante ou seja por trás de todas essas experiências dos reinos há espiritualidade superior organizando tudo então a lei de evolução são esses arquitetos da vida moral que manipulam esses princípios inteligentes para essas formações que a gente conhece e aí é isso que a espiritualidade vai dizer a Kardec nesse capítulo o grande objetivo é eu tornar uma matéria inanimada no reino mineral e aí eu começo a evoluir essa matéria para um princípio vital e aí no reino animal eu já começo com os prelúdios daquele ser que vai conseguir manipular interferir na vida física somos nós nós interferimos na vida física nós tiramos da terra o fruto para nos alimentar nós caçamos nós construímos edifícios mas nós ainda não influenciamos ou interferimos pouco na vida moral um ser espiritual que tem a sua moralidade tão evoluída que começa a influir na vida moral então o que a espiritualidade vai dizer a Kardec é este é o objetivo então nós não estamos nem no começo do objetivo do reino nominal é por isso que a espiritualidade não revela a Kardec o que é que vem após o homem porque nós ainda não conseguimos nem dar conta por completo daquilo que é o objetivo do reino nominal e qual que é o objetivo do reino nominal o objetivo do reino nominal é nós nos tornarmos uma consciência plenificada o que significa isso significa que nós temos que fazer aquela comunhão que Jesus dizia Jesus dizia né eu e o pai somos uno este é o objetivo do reino nominal nos tornarmos uno com a humanidade o meu querer a minha vontade o meu exercício do livre-arbítrio tem que ser a mesma vontade do pai ou seja o objetivo do reino nominal é eu praticar todas as leis morais na sua maior extensão na sua completude quando a gente tiver atingido isso aí a gente passa para o próximo reino que hoje a gente não tem nem condição de saber qual é é por isso que a espiritualidade não revela tudo a gente não conseguiria nem compreender como é a vida de Jesus a vida de Jesus espírito como é a vida dos anjos a gente ainda não consegue compreender e aí Emmanuel nessa obra ele vai dizer os primeiros habitantes da terra no plano material são as proteínas são essas organizações unicelulares mas tudo tem um porquê por que foi necessário passar por essa experiência e aí Emmanuel responde esses seres rudimentares começaram a revelar um sentido o tato e aí o tato começando a ser desenvolvido nesses seres unicelulares foi sendo aprimorado nos reinos que vieram depois em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores então observe que tudo na natureza tem um espírito de sequência é como Emmanuel também costuma dizer a natureza não dá saltos então a evolução ela é morosa e muitas vezes a gente quer se desfazer de um vício de uma hora para outra um vício um mau hábito que nos acompanha há séculos a gente só vai conseguir se deslindar com boas práticas com bons hábitos cultivados com muita paciência ao longo dos tempos são séculos de sombra como Emmanuel costuma dizer mas a vivência por todos esses reinos para nós foi importante e aí Allan Kardec pergunta o seguinte tudo bem você faz essa definição dos reinos de forma independente a gente consegue conceber boa tarde a gente consegue conceber com bastante clareza né qual ser que pertence a um reino ou a outro mas há seres que estão na transição que quando a gente passa de pedra para folha tem que haver uma transição né se a natureza não dá saltos se a evolução é um contínuo e aí quando a gente observa na natureza por exemplo o uriço do mar é planta ou é animal os pólipos não sei se vocês já ouviram falar existe um gênero são formas que lembram plantas mas na verdade são seres rudimentares ainda na incipiência do reino animal já então veja que mesmo entre os reinos do reino mineral para o reino vegetal do reino vegetal para o reino animal e do reino animal para o reino ominal há essas transições nós por exemplo conhecemos animais que tem uma inteligência que não é apenas uma inteligência instintiva mas é uma inteligência mais bem elaborada os golfinhos ou até os primatas que tem até uma conformação do próprio organismo bastante similar a nós então essas transições elas são importantes para esse espírito de sequência da evolução e também tem um objetivo e Emmanuel vai explicar isso os reinos por exemplo vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas são desses conjuntos singulares que já começam a se formar esses ensaios da vida para os organismos superiores e não há nada na natureza por mais que seja repugnante por mais que a gente acha que não sirva para nada que para nada serve tudo tem um objetivo e aí a espiritualidade responde a Kardec de exemplo verde essas miríades ou seja esse conglomerado que tem no ecossistema marinho como os corais os corais tem uma importância fundamental para o equilíbrio do ecossistema ali tem um repositório inclusive de alimentos para muitos peixes servem de refúgio para peixes servem de berçários para algumas espécies marinhas então não há nada na natureza que não tenha um objetivo de ser tudo tem um significado e é engraçado porque enquanto eu li esse capítulo eu me lembrei de São Francisco de Assis São Francisco que era conhecido como Irmão Alegria muitas vezes ele se sentava à beira de um lago e começava a fazer palestras por Irmão Peixe por Irmão Ave o Irmão Passarinho para Irmã Grama não preciso dizer que o pessoal achava que ele não estava pirando batendo bem Santo Antônio também e é interessante porque os animais ou as plantas experimentavam uma espécie de quietude e aí parecia que ficavam ouvindo ele falar isso é possível? veja que nós estamos vendo aqui que o ser inteligente ele vai se aprimorando e vai se desenvolvendo ao longo do tempo e a inteligência só começa a ter suas primícias no reino animal então nas plantas segundo a codificação kardeciana não existe inteligência embora exista vitalidade mas de onde vem essa quietude? a irradiação do amor ela está presente desde os reinos mais rudimentares veja que nós começamos a entender a lei de atração com o reino mineral então o amor é uma linguagem universal para todos os reinos por isso que quando Francisco ou quando Santo Antônio falava aquela irradiação penetrava daqueles seres de todos os reinos então a quietude era um desdobramento do próprio amor então mesmo que nós estejamos falando de reinos diferentes a lei do amor ela está presente em todas essas formas da criação e aí na questão 540 a espiritualidade vai dizer não há nada na criação que não responda a um fim providencial primeiramente as formas mais rudimentares executam mais tarde quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento elas ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material somos nós primeiro executam são os animais que principalmente quando a gente vai para uma área rural a gente vê os animais que são tão úteis para a geração de riquezas para o arado ou mesmo para a locomoção quando a gente vê as bigas ou a locomoção a base animal de um tempo mais anterior de séculos atrás a gente vê a utilidade desses animais e são esses essas formas de vida da natureza que a espiritualidade se refere como a execução muitas vezes elas não têm a inteligência desenvolvida mas executam servem a um propósito mais elevado depois dessa inteligência mais desenvolvida esses seres começam a influir no mundo material somos nós e mais tarde poderão dirigir as do mundo moral são os espíritos que começaram a desenvolver a sua moralidade a um nível tal que começam a decidir ou resolver coisas no mundo moral é assim que tudo serve que tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou desde o átomo ou seja o espírito puro o arcanjo os anjos um dia foram átomos foram associações de átomos que deram origem a moléculas muito incipientes que não tinham ainda nem o fluido vital para as animar mas que já se associavam molecularmente respondendo a essa lei de atração que é um desdobramento da lei de amor tudo segue uma evolução e aí Allan Kardec pergunta se tudo serve uma evolução e se nós agora como homens já temos capacidade inteligência suficiente para influir no mundo material e mais tarde no mundo moral por que que existem alguns homens que são tão instintivos quanto animais né às vezes por exemplo nós vemos sem querer fazer julgamento mas nós vemos uma mulher que ela dá luz ao seu filho que ela concebeu durante nove meses né aquele período gestacionário longo e aí ela dá luz ao filho e não tem nenhum tipo de afeto pela criança lógico que a gente sabe que nos casos por exemplo de abandono de incapazes ou até mesmo nos abortos há diversas razões por trás né que aí a gente não teria nem tempo suficiente para debater né falar sobre esse assunto mas porque falando do sentimento o que que a gente observa que tem algumas pessoas que são desprovidas desse sentimento e aí quando a gente compara com uma mãe com uma fêmea do mundo animal a gente vê aquele carinho desvelado para dar os cuidados das primeiras horas de vida para encaminhar aquele ser para os desafios da sua vida e aí a espiritualidade vai dizer é o homem que se rebaixa algumas vezes muito baixo quando pode se elevar bem alto reconhecei o homem pelo pensamento de Deus então quando nós vemos esse tipo de existência que ainda está na fase instintiva na fase animal é o homem que não tem a vontade suficiente de se elevar para os sentimentos superiores André Luiz tem uma obra que se chama No Mundo Maior e aí nessa obra que é a quinta da coleção que ele escreveu A Vida no Mundo Espiritual ele vai dizer que os homens eles têm uma casa mental o psiquismo humano é considerado uma casa mental é como se fosse uma casa de três andares no térreo dessa casa nós temos aquilo que são os nossos instintos que nós herdamos do reino animal é o instinto de sobrevivência é o instinto de ter que comer porque senão eu sei que vou morrer é o instinto das funções mais básicas da nossa existência corporal é o instinto e aí no andar do meio esse ser humano precisa subir alguns degraus então ele precisa fazer um esforço e chega para esse pavimento do meio que seria o primeiro andar que é o pavimento da consciência nesse pavimento o ser ele começa a influir na vida física então é quando ele começa a ir para a escola e ter a sua instrução formal ele começa a perceber o outro que é uma individualidade diferente de si mesmo e aí ele começa a ter essa interação mas isso sem necessariamente desenvolver um sentimento nesse primeiro andar ele começa a desenvolver o cognitivo ele consegue ele começa a discernir aí ele começa a se diferenciar dos animais porque os animais não tem discernimento eles têm uma inteligência instintiva ele faz porque é algo automático não porque ele pensou sobre aquilo o animal ele não pensa sobre a vida ele não pensa em Deus por mais que os animais sejam fofinhos e que a gente perceba que existe uma espécie de afetividade ali e aí no último patamar dessa casa no segundo andar André Luiz vai dizer que é o andar dos nossos dos nossos desejos superiores dos nossos ideais superiores é aí que o homem vai deixando de ser homem e se transformando em espírito mais evoluído quando ele começa a elevar os pensamentos a Deus quando ele começa a elevar os seus pensamentos acima da vida material é aí que ele se diferencia é isso que a espiritualidade está respondendo a Kardec em outras palavras o ser humano escolhe ele pode escolher permanecer no instinto como um animal ele pode escolher permanecer na razão só no discernimento ou ele pode escolher desenvolver sentimentos nesse patamar mais superior do ideal superior mas escolher não basta o esforço da vontade ele é importante mas ele não é suficiente eu preciso escolher empregar a minha vontade e eu preciso também de uma dose de sacrifício todos nós sabemos que até para estudar isso requer sacrifício eu tenho que sentar dispor de um tempo ter paciência ler aquele material elucubrar sobre aquilo que eu li e para desenvolver virtude mais paciência ainda eu tenho que ter disciplina eu tenho que todas as vezes que eu errar e que eu voltar em hábitos que eu não quero repetir eu ir para o prumo de novo e assim aos poucos eu vou desenvolvendo esses ideais então veja que a evolução ela precisa da vontade do indivíduo mas precisa também do esforço dele em se manter perseverante nesse ideal e aí na questão 597 Allan Kardec vai perguntar se os animais tem alma os animais tem espírito e aí o que a espiritualidade vai dizer é o seguinte depende do que você está chamando de alma os animais tem uma alma mas entre a alma dos animais e a alma dos homens há tanta distância quanto entre a alma dos homens e a alma de Deus então o que os animais tem é um princípio vital de vitalidade e tem uma inteligência que ainda é instintiva que vai formar aquilo que a gente conhece como psiquismo como consciência dos seres humanos mas eles não tem uma formação de alma como a nossa eles não tem um planejamento reencarnatório como o nosso mas eles tem já uma singularidade e a espiritualidade continua dizendo os animais eles tem uma inteligência mas não é uma inteligência do discernimento como os seres humanos é uma inteligência material já o homem tem a inteligência da vida moral então o homem começa a se diferenciar dos animais porque ele discerne o mal do bem o que é positivo do que é negativo ele começa a conceber o que é a criação o que é Deus quando ele começa a elevar os seus pensamentos a esse nível mais alto e aí nesse exercício do livre-arbítrio das escolhas que o homem faz ele começa a desenvolver aquilo que será sua vida moral em a Gênese lá no capítulo décimo Gênese Orgânica Allan Kardec vai dizer o seguinte os corpos dos primeiros seres vivos como as pedras formaram-se da reunião de moléculas elementares em virtude da lei de afinidade à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie então o que ele está nos lembrando é que a tese da Gênese gira em torno disso da formação das associações orgânicas e inorgânicas então essas associações moleculares responderam a essa lei de afinidade e aos poucos a gente foi evoluindo e aí na questão 606 Allan Kardec volta com isso e a espiritualidade diz o seguinte a inteligência do homem como dos animais então começou a ser elaborada a partir de um princípio único mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da vida do animal que é justamente esse surgimento esse desenvolvimento da própria consciência então veja que embora nós bebamos na mesma fonte do princípio espiritual do ser humano e daquilo que vai animar a vida animal nós temos uma diferença que é dada pela consciência que nós temos de nós mesmos então o animal embora ele perceba que ele é uma individualidade ele não tem uma consciência daquilo que ele é e assim ele acaba agindo mais por uma forma instintiva do que tendo algum aspecto moral envolvido e aí Allan Kardec fala sobre a mente psicose a mente psicose é uma teoria religiosa que acreditava-se antigamente que nós sendo homens podíamos animar espíritos de animais numa próxima encarnação inclusive já houveram eu me lembro de um filme com esse respeito que o pai da família morre e a família tem um animal acho que era um cachorro não? o cinema explora isso se nós acreditássemos que a mente psicose fosse possível nós abominaríamos a tese evolucionista porque aí nós poderíamos pensar já que o reino ominal está acima está mais adiantado do que o reino animal nós acreditaríamos num retrocesso e isso repugna a razão não pode ser se a tese é evolucionista a gente caminha sempre pra frente então uma vez vivendo e desenvolvendo o princípio inteligente no reino ominal a gente não pode retroceder por isso que a doutrina espírita não acredita na mente psicose a reencarnação ela só vai se dar dentro do próprio reino ominal como se eu pudesse através das minhas escolhas fazer escolhas tão equivocadas que eu pudesse até retroceder retrogradar mas o que a espiritualidade explica o espírito por mais que ele cometa delinquências ele não retrograda jamais por que isso? porque aquilo que eu já conquistei são patrimônios indeléveis não podem ser corrompidos eu não eu não perco tanto em termos de discernimento como principalmente em termos de vida moral em termos de virtudes então se aparentemente eu estou delinquindo em alguma área é porque aquilo não era uma conquista minha por exemplo se eu cometo um homicídio e na última encarnação eu não cometi isso pode não ter sido exatamente mérito meu mas falta de oportunidade ou eu posso não ter passado por uma prova que tenha me colocado naquela circunstância e não ter me testado ainda então não significa que eu retrocedi mas aquela ainda não era uma conquista minha eu vou passar a ter então não há esse retrocesso e aí a espiritualidade vai dizer o seguinte o homem tem um corpo material quanto mais este diminui de valor aos seus olhos mais o princípio espiritual cresce em importância vemos o círculo em que se detém o animal mas nós não vemos o limite onde pode chegar o espírito do homem essa questão foi uma das que eu falei pra vocês que Allan Kardec explora tentando ver qual o futuro do reino ominal se existe algum reino que transcende ao reino ominal de outra forma Allan Kardec penso eu que estava começando querendo explorar como que é a vida dos próprios anjos então o que a espiritualidade responde é que nós como ainda não temos uma completude do exercício moral nós não conseguimos perceber nem o limite daquilo que seria a abrangência do que é o reino ominal quiçá conseguir vislumbrar algo que vem após e aí eu estava pesquisando um livro que é um livro chamado A Grande Síntese de Pietro Baldi pronto esse livro ele fala sobre evolução e aí esse livro oferece uma A Grande Síntese ele oferece uma série de ideias similares ao que a gente está estudando aqui na doutrina espírita veja o que ele diz ele fala assim este é o vosso atual universo a matéria que está movendo a energia em plena maturidade a vida e a consciência jovens em vias de formação os cadáveres da matéria já solidificada e sem vida própria de formação química lançados e sustentados nos espaços pela gravidação estão inundados de radiações de toda a espécie e estes são apenas o sustentáculo de formas de existências mais altas o que ele está explicando ele está explicando de certa forma como que é essa manifestação do princípio vital como que o princípio porque essa é uma pergunta que a gente se faz se a gente considera o reino mineral que onde operam aquelas forças mecânicas e aí a gente passa para o reino vegetal que já tem um princípio vital o fluido animalizado a gente passa para um para o reino animal que tem uma inteligência mais extintiva até chegar no princípio inteligente que forças que forças agiram sobre esses reinos para modificar esses fluidos esses princípios e é isso que Pietro Baldi vai dizer ele vai dizer que a gravitação a radioatividade as forças elétricas a luz o calor a eletricidade são todas formas da manifestação dos arquitetos da vida maior sobre esse princípio sobre esse fluido cósmico universal para formar esses princípios inteligentes Jesus o tempo inteiro tentava nos mostrar que esse era o caminho Jesus o tempo inteiro no momento em que ele operava as curas ele mostrava que a cura estava dentro de nós que nós temos uma capacidade ímpar de fazer todos aqueles ditos milagres que ele produzia e muito mais que isso só depende do esforço da nossa vontade isso é o nosso encontro com o self que a psicologia analítica fala Jesus falava isso de uma forma muito mais simples isso é a nossa comunhão com o divino é a comunhão com a lei divina então minha gente já caminhando para o final tem uma questão de dessa desse capítulo que explica bem né o que que é o nosso a nossa finalidade que é questão 613 o que é constante e resulta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito a conservação da sua individualidade depois da morte a sua faculdade progressiva o seu estado feliz ou infeliz proporcionais a seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são consequências desse princípio então nós passamos por essas experiências em todos os reinos para chegar nesse patamar que hoje nós temos de sermos capazes de a nossa vontade usando nosso livre-arbítrio poder influenciar na nossa própria moralidade e na nossa progressão enquanto espíritos se não houvesse reencarnação não haveria motivo de toda essa evolução por esses reinos porque se a vida terminasse junto com a morte eu não teria essas conquistas que eu adquiri em reinos anteriores e teria que sempre partir do zero em todas as minhas existências mas como nós acreditamos na reencarnação nós acreditamos que nós preservamos essa individualidade agora como seres conscientes como seres humanos e que o nosso objetivo é exercermos na vida moral de uma forma mais contundente isso de exercer na vida moral não é exatamente pegar do fluido cósmico universal uma porção de fluido e transformar e conceber uma forma viva quando nós pensamos nós de certa forma estamos influenciando na vida moral quando nós pensamos nós plasmamos uma ideia e aquilo se nós tivermos força e vontade suficiente pode gerar palavras que podem se converterem em atos que podem se converter em hábitos assim como hoje nós temos os automatismos né por exemplo o meu coração bate sem que eu pense o meu estômago meu sistema digestivo faz a digestão sem que eu conscientemente mande esse sinal para ele fazer esses automatismos eles foram criados com o passar do tempo e nós também podemos desenvolver automatismos morais se hoje fazer o bem da trabalho no futuro quando nós formos anjos vai ser algo automático eu não vou precisar mais do esforço consciente mas os anjos só tem esses automatismos morais porque eles precisaram do esforço da vontade e do sacrifício para poder fazer criar isso um hábito esse é o nosso objetivo só isso quando a gente chegar nesse ponto a gente vai passar para o próximo reino que a gente não sabe nem qual é o que anima o ser a evoluir é justamente essa lei do amor veja o que a espiritualidade respondeu a Kardec nos seres mais rudimentares eles não sabem o que eles estão fazendo mas eles vão agindo de forma instintiva ó tá na última questão nessa questão 613 né que a espiritualidade fala desse objetivo do desenvolvimento moral dos homens e aí tem uma na verdade é uma explicação de Kardec ele começa a dizer assim ó o ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições construir sistemas mais ou menos prováveis os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo sobre o que eles não sabem podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas isso é interessante o que foi a nossa origem né às vezes a gente pode se perguntar isso mas qual a nossa origem a rigor não é importante porque nós fomos criados em algum momento mas o importante é como nós estamos agora porque se nós estamos falando de uma teoria evolucionista o mais importante é o que dessa fase desse reino eu preciso desenvolver para passar para a próxima fase né ou o que que eu preciso me deslindar nessa fase para poder evoluir ainda mais e aí o que Kardec vai dizer é justamente isso né mesmo quando nós estamos desencarnados o nosso acesso a essa consciência tem uma obra de Hermínio Miranda A Memória e o Tempo que ele diz o seguinte que a nossa consciência é uma linha tênue e que passado presente e futuro podem ser vistos podem ser caminhados quando a gente caminha nessa linha para trás ou para frente mas quando a gente encarna nós temos esse esquecimento do passado nós estamos internados aqui no corpo físico e aí é como se o nosso organismo físico fosse um quebra-luz dessa consciência mais integral dessa memória integral que Hermínio Miranda chama mas quando nós desencarnamos nós não vamos ter o acesso a essa memória integral de uma forma mágica ou de uma hora para outra Kardec investiga que esse acesso é paulatino se dá em função da nossa moralidade de necessidade e do grau de liberdade que a gente tem em relação ao próprio livre-arbítrio que a gente sabe que o livre-arbítrio responde a lei de liberdade mas que ele pode ser temporariamente limitado coarquitado de acordo com as próprias escolhas com o livre-arbítrio que a gente utilizou antes e ele cita até uma faz até uma comparação como no nosso sistema judiciário o preso tem a liberdade que é um direito mas temporariamente coarquitado porque ele utilizou a liberdade dele para cometer crimes e isso é contra a lei e aí Kardec continua dizendo assim é assim por exemplo que todos não pensam a mesma coisa com respeito as relações que existem entre os homens e os animais segundo alguns o espírito não alcança o período de humanidade se não depois de ser elaborado individualizado nos diferentes graus dos seres da criação segundo outros o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana ou seja tem algumas pessoas que acham que acreditam como nós a teoria evolucionista tivemos vivências em vários reinos tem outras que não que acreditam que o homem sempre foi homem que o cachorro sempre vai ser cachorro se a gente for observar em termos daquele tipo de vivência realmente porque a gente vê que quando há uma mudança de reino há um aprimoramento no princípio então eu não sou um cachorro evoluído eu sou outra coisa eu sou um espírito já com uma consciência formada e aí ele vai finalizar dizendo as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão foi a sua pergunta era isso que eu estava tentando achar veja assim o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe depois da ave depois do quadrúpede e depois do quadrumano cada espécie é um tipo absoluto física e moralmente aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessário segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza que em sua morte torna a massa e em outras palavras não há uma progressão necessária uma escolinha na primeira série eu sou ostra na segunda eu sou peixe depois eu sou ave cada um tem como ele fala aqui cada espécie é um tipo absoluto física e moralmente cada um tem um objetivo já estou na escala do margata eu o meu marido faz eu convido o margata eu vou fazer evolução mas aí quando eles falam que tem espíritos que nasceram aqui na terra e que já chegaram a um estágio que ele já não cabe mais aqui para ver que é um ser humano porque o ser humano já não comporta o tamanho que ele chegou entendeu então o que acontece para voltar precisaria dar praça então o que acontece ele já tem condição de atingir ou os pais comunistas ou os locais eles já não precisam mais como tal que diz que desenharam de realização de engenharia do chico e outros que vem aqui para voltar vai ter que ter uma certa pequena adaptação que já se separaram o mundo do seu mundo isso tem uma obra de Emmanuel renúncia que ele trata isso a protagonista da obra Alcione ela já vivia na estrela de Sirius e ela não precisava mais reencarnar na terra ela não era um espírito puro mas já era um espírito de Skol já havia vencido os vícios materiais o que Allan Kardec pergunta a espiritualidade os animais tem alma alma no sentido de dar vida e aí a espiritualidade explica a alma que você se refere é o fluido elétrico animalizado é a vitalidade é o princípio vital então não é o espírito que é aquela centelha divina indestrutível criada por Deus e que jamais se destrói como temos nós como somos nós na verdade nós não temos um espírito nós somos um espírito o que a gente precisa entender é a essência esquecendo as palavras veja eu posso considerar alma como um espírito encardado eu posso considerar alma como por exemplo sabe quando eu digo nossa essa casa tem uma alma acolhedora a casa não tem um espírito mas a casa tem uma energia exatamente e quando a gente fala de energia a gente está falando de um fluido e esse fluido tem uma espécie de vibração de animação então os animais não tem um espírito como nós temos mas eles tem um fluido vital que Allan Kardec vai chamar de fluido elétrico animalizado eles tem uma vitalidade eles bebem do fluido cósmico universal eles foi retirado de lá parte desse fluido que animou aquela espécie animal mas eles não tem o objetivo eles não tem uma consciência o espírito tem uma consciência o espírito tem uma consciência que é uma conquista dele e que o objetivo é que ele vai evoluindo essa consciência com o passar do tempo desenvolvendo as suas virtudes o que os animais tem é a vida material é um fluido elétrico animalizado é um princípio vital para que eles vivam apenas na vida material e aí Kardec vai perguntar então os homens têm uma vivência dupla os homens têm uma vida material e uma vida espiritual não os homens têm uma vida única mas o espírito que é a essência humana né ele está encarnado no corpo então ele se manifesta ele interage com aquele mundo através da vida material mas o objetivo do espírito não é a vida material o objetivo dos animais sim o objetivo dos animais é o lidar só com a vida material para desenvolver os instintos o objetivo do homem não o objetivo é o fazer uso da vida material para eu desenvolver a vida moral isso é o que diferencia os homens dos animais desenvolvimento da vida moral o o l Obrigado.